Boa tarde a todos mais uma vez. Agora passamos para o segundo tutorial do dia sobre roteamento seguro. E sem dúvida, ao concluir o dia de tutoriais, vocês vão ter muitas novas ferramentas e conhecimentos adquiridos. Quero lembrá-los de que se vocês quiserem fazer perguntas sobre os conteúdos da apresentação, encaminhem pelo painel de perguntas e respostas. Também poderão fazer perguntas e comentários pelo microfone. Lembrem que tem que levantar a mão e os instrutores oferecerão a palavra na ordem que vocês pediram. Pedimos que, antes de perguntar, assinalem qual é seu nome e organização que representam e, quando concluírem a pergunta, baixem a mão. No tutorial em roteamento seguro, os instrutores Erika Vega e Bjarmo Cicileu farão uma revisão das últimas ferramentas e boas práticas ligadas à segurança no roteamento na internet, alguns problemas que atingem BGPI e opções para solucioná-los. Apresento os nossos instrutores, Erika Vega. Ela, atualmente, é gerente de contas em Gama Engenheiros, faz parte da diretoria do LACNOG e é coordenadora do grupo de infraestrutura do Capítulo de Internet Society da Colômbia. Já faz mais de seis anos que coordena e apoia implementações de IPv6, pesquisa, suporte e capacitação. Bjarmo Cicileu, ele, atualmente, é responsável pelo Programa de Segurança e Estabilidade da Internet no LACNIC. Ele é membro do Board do LACNOG e também faz parte do Comitê de Programa do Fórum Técnico do LACNIC. Até 2015, foi coordenador-geral da Rio Rede das Universidades Nacionais da Argentina. Erika e Bjarmo, com a palavra, bem-vindos. Olá, muito obrigada, Paula, pela introdução. Eu vou compartilhar os slides. Nossa intenção com o tutorial de roteamento seguro é fazer uma revisão das principais questões que estão afetando o roteamento na internet. E quais as formas de resolver estes problemas que existem. Antes de começar com os conteúdos, a mecânica do tutorial é assim. Nós vamos fazer pausas ao longo do tutorial. Cada vez que terminamos de tratar um tópico, e se vocês deixarem perguntas na sessão de perguntas e respostas, nessas pausas, leremos duas ou três perguntas. E se houver comentários ou pessoas que queiram participar no microfone, podem levantar a mão e no final do tutorial, dependendo do tempo disponível, vamos oferecer a palavra para que façam algum comentário. Tentem usar as perguntas e respostas para fazer suas perguntas, de forma que elas possam ir surgindo na medida que a gente fala, e nas pausas vamos tentar respondê-las. Como eu assinalei, o que vamos tratar para começar são os principais tipos de incidentes de roteamento. O que é isso? Nós estamos falando de hijacks e sequestro de rotas. O que é um sequestro de rotas? É a ação de anunciar prefixos que não estamos autorizados a anunciar. Isso pode ser intencional ou por erros na operação. Como vocês sabem, BGP não tem mecanismos de segurança próprios no protocolo. Então, essa questão de anunciar um prefixo que não estamos autorizados pode ocorrer e não há um controle próprio do BGP sobre isso. Então, aqui temos um exemplo, onde, por exemplo, este cliente quer ir a este endereço 2001-DB8-FF002.20, que está neste sistema autônomo, que tem a 2001-DB8-FF00-40. Então, quando este cliente quer ir para lá, ele manda o tráfego para o VAR Gateway, aí ele vai, com as tabelas de BGP, ele vai verificar que para chegar na BGP na 2001-DB8-FF0040, tem que passar pelo 65502 e depois chegar ao 65510. E aqui tem um outro endereço IPV4 e o caminho para fazê-lo. Agora, este roteador sabe como chegar ali por meio de dois sistemas autônomos. O que acontece se o BGP não tem, como eu falei, não tem um mecanismo próprio de detecção de que o que nós anunciamos é o que tem que ser anunciado. Então, o que acontece se alguém começa a anunciar um bloco como o 2001-DB8-FF002, mas mais específico, 1-48? Esse anúncio vai passar, se não houver filtros, e vai chegar ao sistema autônomo 65501, e por ser um prefixo mais específico que o outro, então o roteador vai preferir esse caminho. Então, quando este cliente queira acessar este endereço, em vez de fazer o caminho que ele conhecia antes, ele vai fazer este novo caminho, o seu tráfego será desviado e vai acabar num outro sistema autônomo. Então, isso assim, tão simples, é do que se trata um sequestro de roda ou hijack. Nem sempre é malicioso, muitas vezes sim, mas às vezes pode ser um erro da operação. O que outros tipos de incidentes temos são os route leaks. Isso é quando anunciamos um prefixo, um conjunto de prefixes, que estão fora do alcance que eles têm. Por exemplo, anunciamos um prefixo que não deveria se anunciar. Esses exemplos são, por exemplo, os prefixos que aprendemos do provedor, que não devem ser anunciados de um peer para outro provedor, para outro peer ou para outro provedor. Então, temos uma tabela completa de IBGP, e temos outro provedor de tráfego que não deveríamos anunciá-lo para os outros. A mesma coisa com os peers. O que a gente aprende de um peer não deve ser anunciá-lo a outro peer ou a outro provedor, isso só deve ser anunciado a clientes. Então, neste exemplo, vamos imaginar que o sistema autônomo 65536 anuncia uma rede que é 2001 DB810-40 para seu provedor de tráfego e para um peering e, ao mesmo tempo, recebe deles outros prefixos. Se este for um link de peering, o 65537 não deveria encaminhá-lo para outro sistema autônomo, porque o peering é só entre esses dois sistemas autônomos. Se ele não tiver os filtros configurados, o que ele recebe, ele vai anunciá-lo, e aí nós temos um caso de leak, que é uma roda filtrada e depois, possivelmente, possa ser usado esse caminho por algum tráfego que deveria vir diretamente por aqui. Esse é o caso dos leaks ou de fugas. Como está a questão de incidentes de segurança quanto a estatísticas? Aqui temos uma compilação de estatísticas de diferentes fontes. Um é o relatório de Augusto Maturim, que ele preparou para nós, para o LACNIC, que vocês podem ler no portal do LACNIC, que fez uma compilação de incidentes de segurança em 2017, 2018 e parte de 2019. Tive uma parte complementar com o observatório do Manners, onde tem também uma análise sobre os incidentes. O que a gente percebe que está melhorando, mas que ainda é um número muito alto de incidentes a cada ano, em torno de 4 mil. E, como vocês podem visualizar, a quantidade de hijacks ou sequestros é maior. Bom, comparando 2019 com 2020, o que vemos que o número de leaks mais hijacks cai em 8%. Os leaks caíram bastante, diminuíram bastante. Quer dizer que mais organizações tomaram as medidas necessárias para melhorar a segurança do roteamento, mas parece que estão crescendo os incidentes de hijacks. Isso também a gente pegou do observatório do Manners, que tem um artigo que é interessante de ler, se vocês quiserem, podem acessá-lo. Mas, assim, um detalhe aqui é que, embora tenhamos mais incidentes de hijacks, quando a gente analisa em maior detalhe, o que analisa os hijacks é quantos coletores de BGP são detectados, detectam esses hijacks. E desses coletores de BGP que temos no mundo, de onde eles vêm, de quantos peers. Então, a gente visualiza que mais de 22% dos hijacks foram detectados apenas por 1 a 5 peers, e mais de 47%, isso é quase a metade, e por menos de 30 peers. Isso significa que cada vez menos peers dos coletores receberão as rotas erradas. Então, isso significa que foram filtrados antes. Isso, de certa forma, é bom. As medidas de segurança parecem estar funcionando. Por quê? Porque os coletores de BGP que detectam os hijacks, eles detectam os peers que anunciam. e a cada vez são menos os peers que estão anunciando esses hijacks. Esse é um dado importante. Se vocês lerem esse artigo, vão entendê-lo um pouco mais, mas é um dado a mais. Bom, vou passar essa sessão. Então, eu acredito que não devam ter perguntas, mas, então, vamos ver o que podemos fazer para mitigar os incidentes. Quais as ações que podemos desenvolver para melhorar a segurança? Uma das principais recomendações, digamos, ou as boas práticas para seguir, são as MANRS, que é um conjunto de normas mutuamente acordadas para a segurança do roteamento. e o MANRS é uma iniciativa levada diante pela internet e socialmente. Inicialmente, cada vez mais operadores participam e abrange diferentes ações, fundamentalmente com a filtragem de anúncios de BGP, o antispoofing, coordenação entre operadores e a lidação global. Ele também conta com um programa específico do MANRS, que foi inicialmente pensado para operadores de rede, mas ele agora tem um programa específico para IXPs e outro para CDNs, que é bastante novo. Nós vamos nos focar nesta parte do tutorial, no que é a validação global. As outras questões são bem mais conhecidas e esse é o que nos interessa mais nesses eventos. Isso é o que queremos nos interessa mais fazer comentários. Então, quando temos diferentes relações de tráfego entre sistemas autônomos, é possível identificar, por exemplo, sistemas autônomos que fazem pirem entre eles, sistemas autônomos com clientes, aqui embaixo temos os clientes e cada sistema autônomo vai ter links de tráfego. Um ou mais. Então, a primeira coisa que eu queria referir são as concentrações que temos que levar em conta na hora de receber e de fazer anúncios. Isso aqui é um pouco a base do que temos que levar em conta para não fazermos os erros que estávamos referindo antes. Então, quando recebemos, por exemplo, um anúncio de um cliente num sistema autônomo, isso normalmente pode se propagar tanto para o tráfego como para as conexões de peering. Isso é correto, mas o sistema autônomo 65502, que recebeu essas rotas de uma conexão de peering, não deveria caminhá-las para o tráfego nem para outro peering. Essas duas não deveriam ocorrer. Então, essa é uma primeira consideração. O que chega por peering, a gente não manda nem por peering, nem por carro. Uma outra consideração, o que a gente recebe de uma conexão de tráfego, a gente anuncia para os clientes de nosso sistema autônomo, mas não deveria sair via peering. E, finalmente, se este sistema autônomo vai desenhar rotas por meio de uma conexão de peering, que temos só entre duas organizações, esse sim pode ir para os clientes, está certo, mas não deveria ir para o tráfego nem para a conexão de peering. Essas regras são muito simples e são a base para não fazer erros no roteamento, não errar no roteamento, e temos que levá-las em conta na hora de filtrar os anúncios que fazemos. Como fazemos esses filtros? O que é mais simples é por comunidades. Isso é tão simples como etiquetar o que, colocar um rótulo no que a gente recebe de um pírimpo, de uma forma, o que recebe os clientes de outra, colocar diferentes rótulos ajuda a que nós possamos classificar bem os anúncios de BGP, classificá-los bem, dividi-los, e cada grupo de anúncios é encaminhado onde corresponde ser encaminhado. Tem propostas atuais no IETF de alterar BGP, incorporando esse tipo de considerações quando configuramos um BGP, falando imediatamente se é uma conexão de peering, de tráfego ou de cliente. Ainda não temos uma norma sobre isso, mas está se trabalhando para evitar que isso aconteça. Então, como já sinalamos, é muito importante fazer uma boa configuração dos filtros de saída de entrada. Os filtros de saída, levando em conta essas considerações, o AS-65501 pode colocar filtros aos anúncios que realiza por prefixos, por ASPATH ou comunidades e outros. No entanto, este sistema autônomo não tem como saber o que deve aprender do sistema autônomo 65502. Quais prefixos eles têm, quais sistemas autônomos estão atrás, qual a abrangência dos anúncios dos 65502, ele não pode saber, com exceção de que ele tenha informações que os 65502 fornecem. Isso não chega via BGP, em BGP, desculpe, com isso, o 65502 terá que fornecê-lo separadamente, fora do BGP. Como faz isso? Isso é o que vamos ver a seguir, que tem duas formas de fazê-lo. Isso vai ser com as tecnologias que fazem incidentes incidentes de segurança. Como fazemos para ver se é correto? Temos dois métodos, o Internet Routing Registries e o RPKI. Então, isso nos possibilita ter bancos de dados separados de BGP que vão servir para contrastar os anúncios que recebemos via BGP. Desculpe, dessa forma, podemos verificar cada anúncio que é feito e verificar se eles batem com o que está registrado nesses bancos de dados. Quanto aos Internet Routing Registries, que são bancos de dados em formato de texto, com informações sobre os objetos e as políticas de roteamento de uma organização. Isso é definido estabelecendo os objetos que tem nesses bancos de dados. Isso é uma coisa que existe já faz muitos anos. Tem muitos Internet Routing Registries no mundo. O mais conhecido é o RADB, mas tem outros. O LACNIC também tem seu registro de Internet e Routing Registry do ano passado. Então, o intuito é o que a organização registra nesses bancos de dados. Outros operadores ou ISPs possam usá-los para gerar filtros para BGP, muitas vezes de forma automática e há ferramentas para configurar os roteadores de forma automática e configurar as informações. isso vamos ver em maior detalhe daqui a pouco. Um exemplo de registro é isso aqui, onde a gente consultando o RUIS do RADB, aqui temos uma série de Route Objects, onde temos um prefixo e o sistema autônomo de origem, os dados de quem foi que criou o registro, mas o mais importante aqui é a associação entre um prefixo e o sistema autônomo de origem. Isso vai nos possibilitar verificar que os anúncios por BGP debatam com isso. Como usamos as informações? Bom, se a gente tem, por exemplo, um Peering, que neste exemplo 65501 tem duas redes, uma IPv6 e uma IPv4 e 65502 também, então o 65501 se quiser colocar um filtro na entrada, lembrem que falamos hoje que essa era a parte complicada porque ele não tem as informações do 65502, o que vai poder fazer é verificar se o 65502 tem alguma coisa definida no RIR e dessa forma vai poder verificar quais objetos, quais Route Objects que a gente visualizou agora, quais tem esse sistema autônomo como origem, isso aqui, que aparece aqui com esse sistema autônomo de origem. Então, encontrando isso, pode realizar essa lista de prefixos também. A forma mais simples é consultar o RIR por exemplo com o Ruiz o RIR do LACNIC tem uma sintaxe particular tem o prefixo IPv6 originado no sistema autônomo 65502 e aqui o prefixo e então temos aqui o anterior e vamos poder verificá-lo. Isso é uma forma de visualizá-lo manualmente. Depois podemos ter um exemplo de algo mais complicado que seria um exemplo de trânsito. Aqui o 65501 que era aprender do 65502 não só as redes desse ASN mas também dos seus clientes ou das organizações às quais ele dá trânsito. Como isso é feito não tem jeito de novo este tem que ajudar de alguma maneira e como ajuda ele pode criar um objeto AS7 que pode que é um conjunto que pode descrever um conjunto de sistemas autônomos. Esse AS7 tem um nome às vezes o nome indica qual é o seu sentido mas normalmente não ou seja não há por que deduzir isso a partir dessa informação deve haver alguma descrição ou mais informações de que esse sistema autônomo indique de onde parte isso não tem uma semântica um significado em si mesmo o AS7 é simplesmente indica o conjunto de sistemas autônomos o que dá significado é esse sistema autônomo e o outro que o aplica mas não é outra coisa que uma lista que mostra esse conjunto dos membros neste caso os membros são 65 509 605 510 605 511 o que pode estar indicando o 502 quando nomeia esse trânsito que neste AS7 colega os sistemas autônomos aos quais vai dar trânsito assim ele pode consultar porque ele já sabe que aqui vão estar os ASN os AS que dão trânsito ao 65 502 então pode fazer uma consulta e consulta o IRR e consulta cada membro para poder saber quais são as redes então ele fica com uma lista de redes IPv4 e redes IPv6 é uma maneira mais simples aquilo que eu mencionei no início que seria a forma de automatizá-lo usando o BGPQ4 neste caso toda a consulta recursiva de tirar primeiro a lista de membros do AS7 e depois cada membro lembrem que neste caso são 3 mas se forem 100 seria muito mais trabalho então por cada membro sai uma lista de redes de prefixos que tem esse sistema autônomo para isso usamos este comando BGPQ4 dizemos qual é o IRR qual é a lista de acesso que queremos criar esse é o nome de uma lista neste caso um formato Cisco e colocamos o que é mais importante que é o AS7 que queremos expandir isso vai lançar primeiro a lista de acesso de prefixos IPv4 e nesse caso colocando um 6 vai nos lançar a lista dos prefixos IPv6 então o que este comando fez foi colocar isso no IRR do LACNI com esse nome AS 65502 com AS traço trânsito tirar desde AS7 cada um dos membros que são sistemas autônomos por cada um desses membros consultar novamente o IRR para tirar a lista de redes que corresponde a cada um dos sistemas autônomos isso vai imprimir por tela com isso vocês poderiam fazer um script que copie isso num roteador e gere de tanto em tanto a nova lista de acesso esse é o formato Cisco que é o formato predeterminado mas BGPQ4 tem formatos de saída para diversas plataformas por exemplo Juniper Microchic e outros com diferentes fabricantes suponho que para outras também que são cada vez mais usadas outras que são cada vez mais usadas como referências do IRR do LACNIC BGPQ4 IRRD versão 4 temos aqui os links e a documentação do LACNIC ficam aqui esses links para que vocês vejam e aqui vamos fazer uma pausa para ver se há perguntas ou se alguém quer fazer alguma consulta até aqui Erika temos alguma pergunta não até por enquanto não temos perguntas bom vamos continuar então para aproveitar o tempo estão dizendo que até o momento foi fica tudo muito claro esta parte daqui para frente talvez seja um pouco mais complicado mas pelo menos com mais informações não tão conhecidas mas basicamente é a mesma coisa fora tudo aquilo que falemos de certificados digitais tudo que está por trás do IPKI do ponto de vista operacional para os operadores o que interessa é outro banco de dados diferentes outro IRR para poder verificar os anúncios de BGP contra isso no IRR eu podia usar essa informação para gerar filtros aqui temos um mecanismo diferente que é a validação mas basicamente é isso verificar os anúncios de BGP e compará-los contra fontes de informações o que o RPKI faz define uma infraestrutura de chave pública para aplicar no roteamento para BGP especialmente então quando um registro como o LACNIC ou qualquer outro dos IRRs outorga endereços aloca endereços a uma organização um ISP um operador ou um usuário final também entrega um certificado digital que são os parecidos ao X509 que vocês conhecem mas com extensões para representar endereços IPv4, IPv6 e sistemas autônomos esse certificado ele é uma prova que permite verificar quem tem determinado recurso quando o LACNIC aloca recursos e certificados o que ele faz é associar uma chave privada e uma pública com esse recurso então só aquele que tiver a chave privada vai poder assinar coisas com documentos com essa chave basicamente é a associação então feita pelo RPKI e como está composta a solução da RPKI eu digo por enquanto porque há muitas propostas de extensão mas hoje em dia o que se usa são os ROAS são objetos equivalentes aos Router Route 6 objetos Router Route 6 IRR entre redes prefixos e sistemas autônomos de origem isso é o que faz um co-associa para um conjunto de prefixos um sistema autônomo de origem assim uma organização pode definir quem são os que estão autorizados os AS que estão autorizados a publicar determinados para publicar determinados prefixos que benefício traz o uso do RPKI essa associação está assinada digitalmente e é possível ver a cadeia de assinaturas e fazer o rastreamento digamos da criptografia isso não pode ser alterado essa informação é pública e como tudo funciona com chaves públicas e privadas pode ser copiado publicamente e passa a ser acessível também publicamente qualquer pessoa pode ter acesso para ver isso qual é a diferença com os IRRs não tem diferença alguns mecanismos de autorização mas não são muito fortes só quem tem essa associação da chave privada e chave chave pública chave privada do RPKI vai poder assinar os ROAS no caso do RPKI só quem tem os IPs ou seja a organização quem recebeu os IPs do LACNIX então essa organização vai poder assinar mas quando é no caso IRR qualquer um que tenha um login nesse banco de dados poderá fazer isso então o mecanismo de autorizações é diferente porque se baseia no sistema autônomo e não em quem possui os IPs isto é muito mais mais sólido em termos de segurança fora isso outra outra questão que tem os IRRs é que como os anúncios já estão há tanto tempo imaginem que desde os anos 90 são usados esses IRRs isso faz com que haja muita muitas informações errôneas redundantes talvez e contraditórias então há informações que não são boas mas continuam estando registradas aí isso cria muito lixo as vezes não se pode determinar se o anúncio está bem ou não acho que o RPKI que é muito mais novo e também pelo fato de ser o único possuidor dos ISPs o único que pode criar informações ou seja não há registros proxys como acontece nos IRRs torna isso muito mais limpo uma solução muito mais limpa esses são os ROAS então que são equivalentes ao route ou route 6 objects e outra coisa que inclui um RPKI e um mecanismo de validação de prefixos que é validação de origem nos IRRs isso não faz parte do mecanismo os IRRs definem a sintaxe do funcionamento dos objetos mas não diz como devem ser usados e a transição fez com que tenha sido adotado de uma forma diferente mas não há nada específico como se faz a validação de origem validação de origem consiste nisso em validar que o sistema autônomo que origina determinados prefixos seja aquele que deve ser como funciona isso na prática é preciso instalar um caixe validador na nossa organização e esse caixe que faz trazer os repositórios que estão nos diferentes IRRs no caso o LACNIC traz os repositórios de cada um dos IRRs onde estão os certificados e também os ROAS esse caixe aceitou a validação cripto cifrada toda a checagem a verificação dessas informações e depois disso o que vai ficar é uma lista de pares entre prefixo e sistema autônomo e com essas informações então se alimenta os roteadores usando o protocolo RTR isso então passa uma lista passa a lista dos ROAS aos roteadores e quando os roteadores já tem a lista de ROAS daquilo que está no caixe que seria a associação entre prefixos e sistemas autônomos vai poder então validar as atualizações os updates se coincide o update com o que diz o ROAS está bem e se não coincide não não está bem tudo isso é o que define então o estado de validez de cada update de BGP quando recebem informações eles tem tabelas desse tipo prefixo longitude e comprimento comprimento máximo desagregação sistema autônomo de origem e com isso é possível alocar um estado de validez a cada update de BGP quando eu recebo o BGP recebe e vai poder dizer se o sistema autônomo de origem é o correspondente ao que diz o ROAS e o comprimento máximo também coincide isso vai ser essa vai ser uma atualização válida um update válido se essas informações não coincidem mesmo havendo um ROAS isso vai fazer com que seja inválido e se não houver um ROAS no caso em que a organização não tenha criado ROAS e justamente o que nós queremos fazer com esses tutoriais é que cada vez mais organizações criem os ROAS para seus prefixos porque assim por um lado se certificam de que não existam anúncios inválidos porque outras organizações estão verificando essas informações então os estados de validez são válidos quando não dizem não encontrado not found quando um ROAS não é criado essa seria a parte mais teórica sobre RPKI aqui novamente eu faço uma pausa não sei se há alguma pergunta até aqui até esse ponto Erika sim temos uma pergunta pergunta de Guillermo Pagheiro ele diz assim está sendo estudada alguma forma de que o sistema avise o administrador de recursos antes de que os ROAS vençam? No caso do LACNIC isso é renovado automaticamente portanto não há nenhum aviso porque os ROAS são renovados automaticamente no caso de sistemas por exemplo o RPKI tem duas modalidades uma é publicada no LACNIC e outra que é delegado que requer por exemplo a instalação de um software na organização para gerir os ROAS e a organização então é responsável por isso para instalar o software específico para fazer isso e seria no caso a organização responsável do controle do vencimento desses ROAS dos ROAS e dos certificados sim só temos essa pergunta se eu não me engano já estamos muito perto do intervalo daqui a três minutos temos um intervalo e cinquenta e cinco não sei se há mais comentários perguntas alguém levantou a mão não não temos indicação de que realmente tudo ficou muito claro e que finalmente se entende para que serve um AS7 bom então já temos isso resolvido neste tutorial talvez acho que você foi realmente muito claro e o tempo rendeu bem o que vem a seguir trata mais sobre o ponto de vista prático Erika vai mostrar como são criados as ROAS e vai mostrar esses exemplos que são as ROAS que devem ser criadas bom então Paula se você quiser se estamos vendo que não o bate-papo apareceu uma última pergunta do Carlos que diz o RPKI valida a origem do prefixo apenas temos tempo para responder essa pergunta vou repetir a pergunta o RPKI valida a pergunta valida a origem do prefixo apenas ou todo o path se chama validação de origem justamente por isso que só se valida a origem do prefixo a única coisa que valida é isso qual é o sistema autônomo que origina um prefixo há diferentes propostas para validar o ASPAR uma delas é BGPSEC que existem estão nas RFCs mas na prática não teve muita aceitação perdão de fato não parece que seja implementada pelos operadores BGPSEC tinha essa intenção de validar todo o path mas como não teve muito sucesso surgiram outras propostas e há uma chamada ASPAR que também está avançando mas ainda não é uma norma não é um RFC e continuam discutindo esse assunto porque esse assunto continua sendo discutido porque a única coisa que valida é o sistema de origem e não todo o path completo muito bem ótimo não temos mais perguntas então agradecemos muito Germo pelos conhecimentos que você compartilhou nesta parte do tutorial e também aos mais de 260 participantes que estão nos acompanhando agora convido todos a um intervalo de 15 minutos e já voltamos para a segunda parte deste tutorial obrigada mais uma vez por estarem conectados quero lembrá-los que podem acessar a interpretação e transcrição simultânea em espanhol inglês e português para acessar a transcrição devem ir à web do evento antes de oferecer a palavra aos destrutores pedimos António Jiménez e Taunhauser os vencedores do Kahoot que por favor compartilhem seus e-mails via chat para poder gerir os prêmios e entregá-los agora ofereço novamente a palavra a Érica e Guilherme para continuar com o tutorial muito obrigada muito gentil vou compartilhar a tela estão visualizando sim perfeitamente como eu como o Guilherme referiu faz pouco boa tarde a todos meus cumprimentos a todos os participantes que estão conectados na sessão de hoje como o Guilherme referiu a pouco vamos dar uma olhada em tudo que é RPKI na prática e colocando foco em dois exemplos com base no que o Guilherme foi apresentando no Peering e Tráfego para fazermos os exercícios e colocar aqui sobre a mesa como quais são os diferentes pontos para exercer usar RPKI nas nossas redes lembrem que para cada um dos espaços vamos ter um momento para perguntas que poderão escrevê-las na parte de perguntas e respostas que temos aqui na ferramenta do Zoom e vamos ter também um espaço quando concluir a explicação para respondê-las bom começando com a questão do ROA que também o Guilherme tratou esse ROA são certificados criados digitalmente e que o que vamos verificar é que eles vão ser equivalentes se falarmos sobre os objetos UR o IRR parece que vale a um ROA o que vamos ver é o certificado associado para associar um prefixo de endereçamento seja IPv4 ou IPv6 ao sistema autônomo de onde é originado nosso anúncio com essas informações vamos poder verificar que todos os anúncios no verificar todos os anúncios no âmbito do BGP lembrei que quando referenciamos antes do break o Guilherme falava que para a parte de validação de origem nós poderíamos assinalar estes estados de três formas estado não encontrado válido ou não válido então dessa forma é como vamos verificar agora na prática como são verificados esses anos e os BGPs e otorgamos um estado a cada um outra questão importante é que os ROAS eles não podem ser alterados por terceiros e que o repositório é totalmente seguro lembrar também que esses ROAS são encriptados e que os objetos no IRR não não são assinados dessa forma assim temos uma grande diferença então equivale semanticamente aqui um dot6 mas ele não foi assinado não é assinado com encriptação e sim temos nos ROAS então vamos entrar agora forma como quais são os âmbitos onde temos que levar em conta para toda essa questão de definir os ROAS isso é esses certificados digitais então o principal é levar em conta que quem tenha recursos próprios todas as entidades com recursos próprios atribuídos por estão alocados por seu registro da internet o LACNIC no caso do México e do Brasil vão ser responsáveis de criar esses ROAS como podem ser gerados esses certificados vamos ver agora passo a passo mas todos esses certificados se eles fossem entregues diretamente do LACNIC podemos fazê-lo no sistema de administração de recursos do LACNIC denominado LACNIC aí podemos entrar com nosso usuário e com nossa senha para entrar na plataforma as entidades têm diferentes usuários o usuário que vamos com o qual vamos entrar é aquele com permissão de administração para administração de recursos de forma a poder entrar e poder acessar no sistema de LACNIC a geração de ROAS o que acontece quando tem organizações que não tem recursos próprios ou recursos delegados ou eles estão usando os recursos que foram entregues por seus provedores de serviço de internet e são os casos mais comuns especialmente com as redes IPv4 nesse âmbito o que vamos poder fazer não temos recursos próprios então vamos depender de nossos provedores de serviços de internet para que eles façam a geração de ROAS então temos que fazer uma solicitação ao nosso provedor de serviços de internet para que com os prefixos com os quais fazemos o roteamento eles entrem na plataforma e possam gerar a criação desses certificados digitais que são os ROAS pode ter também várias organizações com recursos IPs que tenham seu endereçamento tanto IPv4 quanto IPv6 mas que não tenham um sistema autônomo então é a mesma questão que o que estão publicando como estão fazendo seus anúncios vocês isso fazem de forma que tem que anunciá-los no seu sistema autônomo então os ROAS estes certificados digitais eles vão ser criados segundo estas regras que é assinalar qual é o sistema autônomo de origem quando não tem um sistema autônomo próprio o que podemos validar efetivamente é o sistema autônomo com o qual está se fazendo autenticação de prefixos com nosso provedor de serviços ou se temos um sistema multi-homing com vários provedores de serviços devemos criar nossos ROAS com nossos respectivos prefixos de endereçamento que estamos publicando para cada um desses sistemas autônomos com os quais estamos fazendo a publicação essa criação como eu falei são no caso de serem recursos próprios podemos fazê-los nós próprios pelo sistema do LightNIC e no caso de que seja um provedor de serviços que seja o dono do recurso ou alguma outra entidade então são eles os responsáveis por entrar no sistema e criar esses certificados digitais essa é uma outra diferença que temos em comparação com o modelo que mostrou o Guigermo sobre o IRR onde a criação dos objetos é realizada quem possui o sistema autônomo de origem e não o recurso de endereçamento bom quais são as questões a serem levadas em conta para a geração do ROA vamos ver que tem duas regras em termos gerais que temos que levar em conta para criar os ROAS a primeira é que temos que verificar como estamos fazendo os anúncios poderemos entrar para validar quais são as rotas que estamos publicando e por exemplo se temos aqui como eu estava mostrando deixa eu pegar o ponteiro aqui a rede 203.0.112.0 barra 22 vamos validar se esta rede que recebemos de nosso registro da internet do LACNIC neste caso se estamos publicando essa rede de forma sumarizada todo o prefixo 22 ou se está sendo desagregada em diferentes blocos para fazer a publicação então temos que verificar se ela está saindo completa então deveríamos criar apenas um certificado digital para essa rede mas se a gente dividiu a rede em barras 23 barra 24 então vamos ter que gerar os ROAS para a rede principal que foi a recebida do registro da internet e gerar ou criar outros ROAS para as desagregações os prefixos que dessa rede que estamos desagregando para podermos fazer direito às publicações além disso lembrem que também dependendo de como a gente está publicando também os anúncios temos que verificar isso e depois temos que verificar com que sistema autônomo são originadas as publicações se o sistema autônomo é nosso é próprio ou se é um sistema autônomo que nos entregou nosso provedor de serviços de internet então esse sistema autônomo temos que saber com certeza qual é o sistema autônomo com o qual fazemos o anúncio para que o ROAS possa ser criado isso vamos verificá-lo daqui a pouco uma outra questão importante é saber se esses diferentes blocos que eles foram desagregados se eles são anunciados sempre com o mesmo sistema autônomo ou se eles são anunciados por diferentes sistemas autônomos então dessa forma deveríamos criar o ROAS para os diferentes sistemas autônomos que fazem os anúncios dessa rede que estamos anunciando o que é mais importante é que esses certificados digitais esses ROAS respeitem essa política geral o sistema autônomo de origem e a forma como estamos fazendo os anúncios se vai a rede completa ou desagregada e dessa forma poderemos validar caso contrário não serão válidas nossas publicações se a gente publicar um ROAS de forma desagregada e não gerar desculpa se a gente estiver publicando prefixos sem um ROAS específico para os desagregados e só para a rede completa para 203 0 112 0 prefixo 22 então criamos esse ROAS para esse endereço e depois vamos publicar a barra 23 ou barra 24 com esses prefixos então todas nossas publicações serão inválidas lembrei que os três estados são válido não válido e não encontrado quando temos um não encontrado quando as rotas que vamos validar em algum momento nossa tabela de BGP aparece o estado não encontrado então vamos perceber que é um ROAS que não existe ele vai procurar nos diferentes repositórios e é um ROAS que não foi criado o que acontece quando nós criamos o ROAS não criamos bem neste exemplo que eu estou dando fizemos para a rede completa mas os anúncios estão sendo com uma desagregação da rede então o ROAS vai encontrar mas comparando com o anúncio que está recebendo não vai bater com o certificado digital já criado na rede principal então dessa forma vai aparecer como não válido então nossas próprias publicações não serão válidas então temos que ter muita certeza conhecermos bem como estamos fazendo os anúncios de rotas desde nossa infraestrutura aqui com esta parte prática então iniciamos levando em conta como é que vamos gerar os ROAS agora vamos verificar alguns exemplos para ver efetivamente como gerar os ROAS e de forma completa para a rede completa ou desagregada e todas as questões de validação que temos que levar em conta iniciando com o nosso primeiro exemplo que é um exemplo onde vamos ter duas redes com diferentes sistemas autônomos que estabeleceram uma conexão de peering aqui nessas redes temos a primeira rede do sistema autônomo 65501 que ele nos mostra que essa rede tem os prefixos seguintes tem um prefixo em IPv6 2001 DB8 2.20 prefixo 48 em IPv4 temos um 203 0.113 e 0.0 prefixo 24 nós vamos publicá-lo com uma rota para o prefixo 48 e outro prefixo 24 para IPv4 então temos a outra rede com a qual foi estabelecido o PIRIN o sistema autônomo 65502 pois este sistema autônomo publica neste PIRIN a rede 2001 DB8 1048 e a 192.0 2.0 prefixo 24 em IPv4 então a gente vê que cada um é dono de seu próprio sistema autônomo então neste caso não é não estamos usando um sistema que não seja próprio da mesma forma temos os prefixos próprios que são os que serão anunciados conhecendo isto muito bem então vamos ver quais são os certificados digitais os voos que temos que criar para estabelecer essa relação de confiança e o roteamento seguro então vamos assim mostrar que efetivamente este sistema autônomo que é o 65502 seu prefixo o prefixo de endereçamento IPv4 aqui o 24 ele tem de um prefixo recebido de máscara 22 assim neste gráfico assim é a interface que vocês encontram quando entram na plataforma do milagnic e tentem criar os roas na plataforma do milagnic vocês vão encontrar do lado esquerdo um menu que vai mostrar validação de recursos RPKI e aí vamos ter o espaço para começar a criá-lo então essa é a interface que vocês vão encontrar e vamos ver quais os dados solicitados então pedem um nome o roa o certificado que estamos gerando neste caso eu coloquei o nome roa peering a SN 65502 o sistema autônomo com o qual estamos fazendo a publicação dos anúncios isso é com o qual se originam as rotas é o 65501 então vamos criar os roas para o primeiro sistema autônomo então é o 65501 aí pede um tempo de validade que tem que dizer de quando até quando esse certificado vai ter um certificado válido em geral a gente coloca tempos grandes desculpem pelo cachorro tempos que sabemos nós sabemos que vai mudar ok vamos desagregar um pouco mais mais um pouco temos que levar em conta isso mas normalmente esses certificados tem uma duração de mais de um ano até dois anos dependendo de como vocês tenham aqui vamos assinalar qual é o roa o recurso de endereçamento que vamos para o qual vamos gerar o certificado digital então neste caso para o sistema autônomo 65501 vamos ter que criar estes três roas vamos criar o roa da rede pv4 que é o que nos mostra a rede geral de onde fazemos a desagregação vamos criar o prefixo que já é o que estamos publicando nessa conexão de piring e vamos publicar ou gerar o roa para o prefixo de endereçamento IPv6 com o prefixo 48 que é publicado assim dessa forma então assim que é assinalado que foi recebido esse endereçamento então criamos nosso primeiro roa e sua validade é de dois anos e vamos assinalar qual é o roa que temos ali depois vamos criar o roa para o prefixo desagregado então o que é que vamos fazer neste caso vamos a rede é uma rede 22 mas que dali se foi desagregado até a 24 para anunciá-lo então neste caso já criamos este segundo roa que está aqui que é o que nos mostram na conexão com o filho então neste caso colocamos o prefixo de onde ele vem e até quanto se desagregou que é uma máscara 24 e aí seguimos com o mesmo nome o certificado com o mesmo sistema autônomo de origem uma validade de dois anos para este certificado e colocamos o prefixo depois vamos gerar o roa do prefixo IPv6 como é apenas este prefixo não foi desagregado então isso foi um prefixo recebido assim dessa mesma forma do registro e estão certificando com validade de dois anos o sistema autônomo de origem é o mesmo que é o que está publicando e aqui temos criados nossos três roas para essas conexões vamos ver então quais são as roas que o outro sistema autônomo tem que criar com o qual está se fazendo a conexão 65.502 e ele nos dizia que tinha dois prefixos para publicar um 192.0.2 com a máscara 24 e um prefixo 28 da mesma forma está sendo desagregada da rede de barra 22 para um prefixo 24 e para uma máscara 24 então vamos ver com o sistema autônomo tem que ter os coas que precisava com 605 agora vamos fazer para 605 502 desculpe e vamos criar novamente nossas redes desagregadas estão sendo publicadas estamos desagregando até um barra 24 em IPv4 e o endereçamento em IPv6 desta forma já criamos os três roas para estabelecer a conexão de pirem do sistema autônomo 65.502 e do 65.501 agora vão aparecer outros atores levando-nos ao exemplo do trânsito apresentado anteriormente vemos que aqui o que está atuando na infraestrutura ou seja aparece uma rede de trânsito que é o 65.502 que leva trânsito para a 510 a 511 e a 509 aqui vamos ver por esta rede que vão passar estas redes para poder chegar ao seu destino vão ter que passar pela do meio que roas nós precisamos criar vemos neste cenário que temos cinco sistemas autônomos diferentes cada um com seu endereçamento público para poder chegar ao destino por exemplo o destino que seria o ASN 65.501 agora vamos ver num quadro quais são os certificados de taxa que devemos criar para estas novas redes que se interconectam neste exemplo de trânsito para o ASN 65.501 que foi o rua que já criamos temos que criar estes três ruas levando em conta que eles vêm de uma rede de prefixo 22 barra 22 que está sendo desagregada são ruas que já criamos os certificados tanto do do ASN 501 como do 502 já foram criados agora vamos ver para o 65.509 que é o que temos aqui que está sendo publicado o endereçamento IPv6 com barra 48 também para o 511 para o 509 mas para IPv4 está publicando um prefixo IPv4 neste caso vamos criar para cada um destes só o prefixo que estão publicando no caso 65.509 recebeu um endereçamento de máscara 24 e esse é o mesmo que está publicando para estabelecer a conexão no 65.510 está fazendo uma publicação de um IPv6 um prefixo IPv6 esse é o rua que devemos criar e 65.511 também um prefixo 48 em versão 6 então vamos ver como são vistos os anúncios para cada uma dessas conexões e como vamos visualizar essas informações da nossa tabela de roteamento que vamos armar nesse esquema de trânsito que informações o sistema autônomo de destino no caso 65.501 recebe temos esta conexão que se estabelece neste PIRIN estabelecida por esse endereço IPv6 2001 2.db8 .bbb2.2 e aqui vamos começar a conhecer as informações de trânsito a rede db8 2.10 que é a rede IPv6 de prefixo 48 do sistema autônomo C502 65.502 e o aspar só vai ser visto esse sistema autônomo da nossa rede que é o 65.502 então entrega a informação do seu do seu de IPv6 com aqui esse endereçamento 192.020 barra máscara 24 e o aspar o único sistema autônomo que vai aparecer é o 65.502 logo estabeleci esta conexão com o sistema autônomo de trânsito 65.510 vai fazer a publicação do seu prefixo barra 48 IPv6 no aspar aparece de onde está sendo originada a rota aqui chega o nosso sistema autônomo de trânsito e vai ser conhecida então pelo 65.501 mas vocês podem ver que como vão sendo somados os diferentes sistemas autônomos por onde vai passando o nosso anúncio então temos 65.510 o de origem da origem do anúncio 65.502 que é o nosso sistema autônomo de trânsito também para a rede 65.511 indica o endereçamento que está sendo publicado entrega o sistema autônomo de trânsito e ele entrega ao de destino informando o ASPAR no qual se originou o anúncio que seria o 65.511 o de trânsito e o de destino que seria o 501 mas a mesma coisa acontece com 65.509 que começou em versão 4 e aqui podemos ver o ASPAR 65.502 e 65.509 como vemos aqui na tabela estamos vendo a tabela BGP simplificada tirando uma série de informações para focar naquilo que está sendo atribuído a tarefa que estamos realizando temos a nossa tabela BGP do roteador do sistema temos o 65.501 essas informações sabemos qual é a rede nas diferentes redes no caso a rede do sistema autônomo 65.502 que é o de trânsito a rede IPv6 e IPv4 do sistema autônomo e as redes dos outros sistemas autônomos que tem temos 65.509 510 e 511 como podemos ver aqui o SPAF vai sendo somado vai se somando pelo caminho e o next hop ou próximo salto e a conexão que estabelece essa rede essas informações são as que temos agora na nossa tabela não temos informações sobre validação de origem não estamos fazendo isso apenas esta conexão de trânsito com os diferentes sistemas autônomos de trânsito de sistemas autônomos perdão então o estado de validez está ainda em branco é importante esclarecer que essas informações vão nos dar o nosso estado de validez na nossa tabela de BGP será um atributo adicional que começaremos a anotar na nossa tabela quando ativarmos a validação de origem com o RPKI aqui temos então essas informações sem ter feito a validação lembremos que pelo funcionamento normal do BGP sempre se escolhe a rota ou caminho ou as passos mais curto da mesma forma é importante lembrar que se há redes contidas em outras redes os pacotes sempre serão enviados a partir da rota mais específica isso também é importante levar em conta sempre vamos escolher a rota mais específica então se tivéssemos um esquema de validação neste sistema de trânsito que já vimos veríamos então os outros elementos do nosso esquema de validação neste caso um servidor que será o nosso caixa validador e esse validador esse caixa vai ser um servidor alojado hospedado na nossa estrutura e depois vamos ver o software ou diferentes softwares que podem ser instalados nesse servidor para construir um validador da nossa estrutura então esse caixa validador vai estabelecer uma conexão com todos os repositórios dos cinco registros da internet os registros regionais em nível global para trazer para alimentar alimentá-la porque nesses repositórios vão estar todos os certificados ou as ruas criados as rotas e vai trazer essa informação localmente para se conectar ao nosso roteador e indicar as informações das rotas que estão recebendo então aqui vai aparecer um novo cliente conectado ao sistema autônomo 65509 já criamos os certificados digitais lembram disso para o sistema autônomo de destino o de trânsito e os sistemas autônomos que vão se conectando ao de trânsito então ao aparecer um novo cliente conectado a esse sistema autônomo 65509 vemos que é um cliente que só tem recursos de endereçamento no caso de B4 versão 4 e vai publicar ou fazer o seu anúncio de endereçamento IPV4 máscara 24 através do seu provedor de serviços do sistema autônomo 65509 nesse caso o que recebe que informações são recebidas pelo nosso sistema autônomo 65501 levando em conta que já estamos fazendo validação não como tínhamos no exemplo anterior que tínhamos um estado de validação em zero ou seja desconhecido aqui estamos fazendo a validação então vamos ver que informações são recebidas pelo 65501 como já temos a validação ativada na nossa tabela BGP podemos ver agora sim os estados de validez então vamos vamos continuar vendo as rotas que já vimos as redes o ponto de conexão todas vão aparecendo num estado válido porque tem os seus ruas que já estão criados indicam também o ASPA e podemos ver o cliente que entrou no sistema em último lugar que está fazendo um anúncio pela rede 207 85 0 máscara 24 está apareceu o estado de validez aparece como não encontrado por quê? porque esse certificado digital para este anúncio que está sendo feito por essa rede não foi criado ainda então vamos criar o ROA temos o prefixo de endereçamento 200.7 85.0 máscara 24 em PV4 neste caso assim como foi recebido o endereçamento está sendo publicado mas como não tem um sistema autônomo próprio vai indicar qual é o AS no qual ele vai publicar a sua rota neste caso é 65.509 que é o sistema autônomo conectado o nome do certificado e uma validez ou validade neste caso tem dois anos de validade então é esse certificado enviar informação aos repositórios globais essa informação do certificado vai chegar lá dependendo do repositório neste caso estamos colocando um exemplo do LACNIC porque a informação está sendo anunciada na América Latina e no Caribe então temos um HOA criado para esse prefixo neste caso então vamos ver que as informações recebidas na nossa tabela BGP simplificada de fato o sistema autônomo 65.501 vai conhecer a rede 200.7.85.0 Máscara 24 já com o estado de validação válido que informações temos no ASPATH mostra o sistema autônomo que está fazendo a publicação neste caso 65.509 e o sistema autônomo de trânsito que neste caso é o que termina em 502 além desta tabela BGP lembrem que no esquema que eu mostrei a vocês quando nós temos um caixa de validador temos instalado com o nosso software de validação vamos poder ver uma tabela de validação as informações que teremos aí qual é o prefixo que estamos recebendo qual é o máximo que temos nesse prefixo em termos de desagregação ou de que prefixo essa rede se desagrega e de que sistema autônomo está sendo publicado então temos as duas redes do sistema autônomo 65502 a IPV6 e a IPV4 neste caso indicando que é um prefixo é um barra 24 que estamos conhecendo mas que vem a partir de um prefixo 22 foi desagregado do 22 aqui temos informação do 509 que é um prefixo 24 511 tem um prefixo 48 510 também 48 e o 509 que foi o cliente que está fazendo o anúncio um prefixo 24 aqui já temos então informações do estado de validade do BGP e depois vamos ver as informações também do nosso caixa validador o que acontece agora se aparece um novo sistema autônomo neste caso um sistema autônomo que não tem boas intenções nessas conexões ele quer por exemplo ser parte de uma conexão para qual não tem permissão neste caso aparece um novo sistema autônomo 66 66 60 que quer publicar um prefixo que vocês vão prestar atenção não é um prefixo que é próprio dele é 200 7 5 0 24 que é no caso o prefixo está não sendo nosso cliente um dos nossos clientes conectado ao esquema total mas então esta pessoa está mal intencionada vai querer estabelecer a conexão ou já está estabelecida com o sistema autônomo de trânsito 65 502 e como eu dizia pelo comportamento do BGP sempre vai se dar preferência ao caminho ou path mais curto neste caso ele vai poder estabelecer vai poder publicar um anúncio para a publicação do anúncio e vamos poder ver de que maneira esse sistema vai conhecer essas informações como já temos um esquema de validação ele vai receber de fato a rede vai indicar por que ponto ela está entrando mas vai dizer que o estado de validação é inválido por quê? porque é um prefixo que já foi anunciado tem um ROA que já foi gerado para esse prefixo e o que se diz o que indica é que ele vai ser publicado pelo 509 e nós dissemos que íamos publicar apenas pelo sistema autônomo 65 509 então quando fizer a validação vai olhar esse certificado digital criado e vai ver que isso está sendo publicado por um AS que não era o indicado no certificado digital portanto vai aparecer vai mostrar que tem uma rota não válida isso não concorda com o AS que tem a mesma máscara mesmo prefixo e não concorda com o sistema autônomo de origem portanto vai ser considerado não válido agora vamos passar a falar nesse breve espaço que temos para falar sobre vamos tratar sobre os validadores que temos para o software disponível para estabelecer o nosso validador temos esse caixa de validador então vai se conectar com o repositório em nível global para entregar as informações aos roteadores que temos na estrutura aqui rapidamente vou falar sobre quatro validadores que são os que são usados nas estruturas de validação temos um dos primeiros disponíveis em softwares para realizar a validação de origem que é o RIPE NCC o RPKI Validator 3 que é muito utilizado foi um dos primeiros que foi disponibilizado tem uma interface gráfica boa pode se ver muito facilmente as informações que vão sendo implementadas por esse validador temos o validador essas ferramentas que vem do Cloudflare que é o Octo RPKI e o GoRTR e na verdade esse RPKI ele vai se conectar com os diferentes repositórios em nível global ao contrário da outra ferramenta que é o GoRTR que ele só entrega as informações dessas rotas que foram encontradas se forem válidas obviamente ao servidor mas tudo isso está guardado num cache então terá um validador como Octo RPKI e mais do que tudo essas ferramentas estão desenhadas para serem usadas em redes de conteúdo também temos informações bastante detalhadas e uma interface também para poder ver as informações que esse validador recebe depois temos o Routinator 3000 gerado pela NL Netlabs este validador foi feito em algum momento onde se explicou ou seja já foi feita a explicação é muito eficiente o que ele precisa em termos de recursos do servidor de ransomware de CPU de RAM perdão de CPU é uma ferramenta muito útil e para também poder instalar outra ferramenta que temos é o validador Ford que esse validador foi um projeto iniciado pelo NIC México e também companhia do LACNIC e esse validador vai nos dar mais ferramentas do que um validador como tal vamos ter uma parte importante em termos de monitoramento é muito leve e praticamente poderíamos montá-lo numa máquina virtual final queria lhes mostrar como é infraestrutura do validador temos aqui um pouco de documentação de documentos de alto valor que vocês vão encontrar nessa apresentação que estamos fazendo hoje ela já está pendurada no site do evento aí poderão encontrar informações em termos gerais sobre a instalação também informações para fazer download do software este validador como eu assinalava faz parte de uma iniciativa como é o NIC México ele foi é um suporte para Linux e BSD foi desenvolvido em C e são ele ele funciona com todos os que são os cinco registros da internet as informações ficam encapsuladas dentro do servidor e por meio do protocolo RTR vai entregar as informações das rotas que já conheceu com cada um dos roteadores que façam parte da infraestrutura com isso eu vamos concluindo esta parte prática vamos abrir um espaço para perguntas e respostas aqui eu gostaria de deixar com vocês várias ferramentas que vão ser bastante úteis para quando vocês forem criar os rôos eu também fazendo download dos validadores fazer todos esses testes temos várias ferramentas muito práticas no portal MilacNIC que é onde vamos gerar os rôos até informações tutoriais webinars que foram feitos e algumas ferramentas que ajudam a validar os rôos que já foram gerados e diferentes documentos sobre RPKI espero não ter falado muito rápido gostaria de abrir agora espaço para perguntas e respostas que germam obrigado Erika respire um pouco não sei como você faz para falar sem respirar sim temos perguntas vou fazendo aqui a primeira é da Aide Herrera que pergunta então para fazer o peering precisamos fazer um acordo com os provedores ou clientes que tem a Siene para que ambos façam as boas sim vamos dizer que o ideal é que se a gente está fazendo uma conexão de peering e não de tráfego nós precisamos dessa relação de confiança para que possamos ter todas as rodas que passam por esse tráfego ou por esse peering que sejam validadas então o que é principal é falar as diferentes redes com as quais fazemos conexões perguntar se eles estão gerando seus roas e também como chegar a eles assinalando como fazer essa atribuição dos roas parece que a única coisa que deveriam fazer é entrar no site do milag nick o aplicativo e aí gerar os roas para os prefixos que estejam anunciando nesse pírimo nesse sistema autônomo ao tráfego na seguinte é maximiliano colos não entendi bem o que aconteceria se um AS de tráfego malicioso publica que é tráfego para um prefixo que de fato não é bom neste caso não sei se aqui eu deveria voltar ao exemplo que talvez eu passei muito rápido o problema aqui que eu queria mostrar é mais porque é uma questão muito importante porque aqui este sistema autônomo que está atacando aqui na nossa rede ele vai ter uma rota mais curta para chegar ao destino nosso destino é o sistema autônomo 65501 então como ele está fazendo a publicação de um prefixo que também está sendo usando na nossa conexão mas este prefixo que está sendo anunciado neste caso já tem um certificado digital onde se assinala que só vai ser anunciado deste sistema autônomo o ASN 65509 o único com permissão para fazer esse anúncio se a gente não fizesse a validação ele poderia fazer esse anúncio poderia chegar pulando todo esse caminho pelo sistema autônomo de trânsito de tráfego para chegar ao sistema autônomo de destino e não perceberíamos o que foi que aconteceu se foi um anúncio que não conseguimos visualizar se não temos a infraestrutura se tivermos isso ativo o que poderíamos identificar efetivamente é que na nossa com nossa tabela de BGP ele vai reconhecer mas vai falar que não é válida mas ele vai preferir se a gente não fizer validação então ele vai fazer isso é se ela aparecer como não válida ela não vai conseguir passar por aí mas se for não tiver sido feita a validação então eles poderiam interferir mas então a validação é que realmente fortalece o sistema e aí a gente pode também fazer tomar ações para filtrar esse anúncio que estamos recebendo de um local errado de um SN errado que possa gerar problemas futuros não sei se com isso eu consegui responder a pergunta são vários comentários mesmo é de Paula Fischer que diz que o validador do RIP está no não vai continuar a ser produzido que vai ficar para domínio público vai ser disponibilizado caso alguém queira continuar Douglas Fischer assinala que a RPKI estaria assumindo o lugar do validador 3 o RPKI client é um outro validador que não está na tabela que a gente montou mas que também é usado que é mais para ser usado como linha de comando depois algumas dúvidas sobre a resposta ID Adolfo Bernal assinala não não fica clara a resposta ID como ISP nós temos delegados os prefixos a nossos clientes as quais oferecemos serviço de internet por varejo e não atacado desculpa e nós temos que ser para fazer o pire não é preciso que a SN de trânsito faça um voa com ambas as pontas ou é necessário fazer o pire com todos os SN de tráfego na rota o roa tem que ser criado sempre pela organização que tem dois prefixos isso é bem importante é diferente do IRR hoje eu expliquei muito rápido mas o modelo de autorização de RPKI e IRR são diferentes no caso do IRR é o sistema autônomo que vai criar os route objects em função de todos os clientes às vezes é feito pelo cliente às vezes pelo provedor no caso do RPKI sempre é quem tem o prefixo alocado se o provedor tiver os prefixos alocados pelo LACNIC e ele delegar a seus clientes quem tem os prefixos continua sendo o provedor então é ele que tem que criar os roas tem um slide que a Erika passou no início segundo terceiro slide que você passou que aparecem as regras de quem tem que criar os roas se a organização tem prefixos do LACNIC delegados e e quem não tem recursos eles vão depender do ISP então eles tem que criar os roas a organização permitir a cada upstream para anunciar os prefixos então a organização cria os mas com o sistema autônomo que autoriza a publicação mas sempre é quem recebeu os prefixos que cria os roas última pergunta porque já passamos o tempo para a geração dos roas pergunta Fabian Silva é preciso levar em conta o uso de pre-pan no S PATH se quiser eu respondo Erika neste caso o ROA é último do S PATH o sistema autônomo de origem é último na cadeia do S PATH bom com isto concluímos nossa apresentação lembrei que podem entrar na sala de networking que é disponibilizada enquanto Erika chega no último slide aí na sala de networking vamos ficar mais meia hora se tiverem consultas aqui esse é o último link que vocês visualizam no slide é a sala de networking onde podem entrar para fazer perguntas fora isso só queremos agradecer por sua presença e eu passo a palavra para Paula para encerrar a sessão de hoje sim muito obrigada Guilhermo e Erika temos duas mãos levantadas se estiverem atualizadas podemos dar um espaço para responder as perguntas ofereço a palavra a José Adelmo Gonçalves aí possibilitamos que você ative o microfone José consegue nos ouvir também tem a palavra Javier Ospina Navas se ainda estão aí ou se já foram embora Jair Ospina Navas não que pena ok então queríamos convidá-los para sala de networking se tiverem consultas ou quiserem continuar a conversar Guilherme assim assim com tutorial de pv6 convido vocês os interessados que querem continuar a compartilhar sobre rodeamento seguros que acessem a sala de networking que vai durar mais 30 minutos que podem acessar pelo link compartilhando na placa e no bate-papo e lembrem de fazer o login com sua conta de Gmail o evento acaba de começar e aguardamos vocês amanhã às 14 e o teseu um dia com muita atividade teremos os relatórios da diretoria e financeiro e o nosso tão aguardado fórum público de políticas bom descanso e até mais